Hoje o nosso videolog vai tratar das compras públicas, direto da agricultura familiar e dos empreendimentos da economia popular e solidária. No estado do Rio Grande do Sul, em 2010, se comprava 2 bilhões em termos de serviços, alimentos, de apenas 7 fornecedores. Nós avançamos muito, agora se compra de mais de 400 empreendimentos que são micro e pequenas empresas. O que é o programa fornecedor? É a democratização das compras do estado do Rio Grande do Sul. É utilizar compras governamentais como gestão, um instrumento de gestão pública. A partir da possibilidade do órgão público adquirir os gêneros alimentícios como um processo de legislação distinta da lei de licitações, contribui significativamente para que a renda daquela produção fique no município. O perfil dos empreendimentos econômicos solidários são de micro e pequeno porte, portanto eles não têm condições de competir em uma igualdade com as grandes corporações, as grandes empresas que normalmente conseguem acessar as compras públicas. Hoje nós já licitamos hortifruti-grangeiros, os perecíveis, os não perecíveis, toda a alimentação da SUSE. E licitamos de que maneira? Através de pregão presencial, onde o estado vai até o município. Primeiro, descentraliza o desenvolvimento, porque na realidade está conseguindo que agricultores familiares, segmentos da economia solidária, cooperativismo, possam estar acessando as compras públicas na região onde produzem, na região onde estão morando, criando assim, fomentando desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Nós cortamos os atravessadores e conseguimos economizar. Economizamos no grande empresário. Passamos o pão cacetinho de 30 centavos em Porto Alegre para 5. Foi mágica? Não, não foi. Foi só porque ele perdeu o mercado. Nós estamos fazendo a contracultura aqui no estado. Nós estamos indo contra a maré, contra a legislação, construindo novos marcos legais, aprofundando, radicalizando na inclusão de setores que até então foram absolutamente excluídos da economia regional, local. Mas nós queremos muito mais. Por isso aprovamos na Assembleia Legislativa uma lei, da minha autoria e do deputado Bongás, que disciplina o seguinte, no mínimo 30% dos alimentos adquiridos tem que ser direto da agricultura familiar e de empreendimentos de economia popular e solidária. Nós achamos que isso tem que dar agora os próximos passos, atingindo mais as empreendimentos de economia solidária, que são de menor porte e que agora atualmente estão na fase de começar a se congregar em redes. E nós, na Assembleia Legislativa, tanto eu quanto a deputada Estela Farias, assumimos o compromisso, a partir dessa audiência pública, de trabalharmos juntos, coesos, para unificar os órgãos de compras do governo do estado e os empreendimentos da agricultura familiar e da economia popular e solidária. Legenda Adriana Zanotto